Muito obrigada, Sr. Ministro, muito obrigada pelas suas respostas. Nós ficaremos então a aguardar naturalmente essas transferências e as suas respostas a estas questões que lhe coloquei configuram naturalmente muita pertinência para o grupo parlamentar do PSD e não só, para todos os portugueses. O Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, como o Sr. Ministro sabe muito bem, constitui uma almofada financeira que pertence a todos os portugueses e que serve como conforto para acautelar o pagamento futuro das pensões. E inicialmente o adicional do IMI foi anunciado exatamente para constituir um reforço a essa almofada financeira, representando, na altura o Governo anunciou assim, uma diversificação das suas fontes de financiamento de modo a acaucular a sua sustentabilidade. E naturalmente que as suas perguntas às questões que coloquei se afiguram muito pertinentes, Sr. Ministro, porque não podem existir quaisquer dúvidas de que seja mesmo assim. Não podem existir dúvidas de que tenha sido anunciado assim só para fugir à carga pejorativa que tinha efetivamente de tratar-se de um imposto. Não pode, Sr. Ministro, ficar a ideia de que o Governo se preparava para fazer batota nesta matéria e não pode ficar também sequer a dúvida de que o Governo não tinha a intenção de transferir estas verbas. E estas dúvidas, Sr. Ministro, se me permite e com todo o respeito, são muito prementes, uma vez que em cada ano da vigência deste imposto, o montante que foi efetivamente transferido foi sempre e apenas o valor que foi inscrito no orçamento, que é sempre uma previsão, que foram os 50 milhões. O Sr. Ministro ouviu com toda a atenção, diz-se que naturalmente no ano de 2020, para o orçamento de 2020, irá atualizar essa previsão em face da efetiva cobrança e nós aguardaremos. E, portanto, a figura do Sr. Ministro muito pertinente a estas explicações, diga quando efetivamente vão ser transferidas as verbas que já disse, portanto, aguardaremos até ao final do ano. E que há aqui mais uma questão que também tem alguma preocupação, é que além de não terem sido transferidas, nós não conseguimos compreender exatamente porque é que não foram transferidas em devido tempo. O Sr. Ministro diz tratar-se de acertos, o valor a acertar foi sempre mais do dobro do que aquele que foi transferido. Mas daremos isso de barato. Efetivamente, não foi transferido e isto constitui naturalmente um duplo custo, porque além de não ter sido transferido, não está neste momento a ser capitalizado como deveria pelo Fundo de Estabilização Financeira. E são estas, Sr. Ministro, as nossas preocupações. Muito obrigada.